Música Música O que a gente quer que não dá certo é errado O que a gente sempre quer um instante para falar Se você quer pai de família Eu te avesso sem jorna Eu te quero sem partida Você me viu com pouca voz e na mão Se tem sorte e santa Eu te amo, eu sou a vida Você me quer, a nossa vida Também te quero, estamos em paz A vida que te é, você que é claro E a gente sempre acha que eu não vou falar E a gente é, você que é claro Eu te amo, eu sou a vida E a gente sempre acha que eu não vou falar E a gente é, você que éudo Eu te amo Você quer pai de família Trabalhosos sem trocados Eu te ganho sem carinha Você me vem com poucos vacinados Você quer, pode estar Eu te acabei de sair Eu te quero, que maravilha Você quer, estranhos sem trocados Mas o que a gente quer, não tá certo Nem erra tudo, não tem problema O que a gente se quiser nos distantes Lá fora do mundo é um foco Mas o que a gente quer, não tá certo Nem erra tudo, não tem problema O que a gente se quiser nos distantes Lá fora do mundo é um foco Não tem problema 取ra O que a gente quer, não tem problema Amém. Amém.